Fala galera, tamo de volta pra mais uma rodada e sim, não é um replay não, é novamente contra o Tronzinho aí hein Samu Pois é né, infelizmente né, infelizmente Só tem 6-2 na Liga, é isso? Pelo jeito é, pelo jeito é triste mas é Cara, eu vou arriscar essa mão, tô na Dral, eu tenho Seer, eu vou fazer mana Seer, vou procurar terreno, eu tenho Monarca na 4, se eu achar os terrenos Tem que achar 3 né, pra fazer Monarca na 4 Nunca falhou né, nunca duvidei do meu baralho, confio no baralho Ó, já achamos o primeiro Já achamos o segundo Cara, eu vou arriscar no topo mesmo Pra uma pedrinha né, pra variar E o Tron fechado ali pelo cheiro hein Será que é Tronzinho natural ou não? Não, por enquanto não Olha aí, olha aí, esse baralho do seu avô aí, tá chique hein cara Tem que confiar no baralho do avô né velho Caramba E isso É louxa Tem um Dispelzeiro aqui Torcer pro Tronzeiro, tem um pouquinho de... Mas é Tronzeiro né Tem um pouquinho do que? Nossa A gente sabe que o Tronzeiro não tem azar O cara preferiu estourar o mapa Interessante Monarques né, porque... Arca, de praxe Ele com duas na mão Sem monarca não dá pra acompanhar o cara Não Nem com monarca a gente acompanha tanto Pra falar a real Ah, quatro manas ali Já vai embaralhar? Beleza, pra dois, três, na verdade Pra mim tá beleza Ele não põe clock na gente Ele comba Dá raiva desses baralhos É muito chato Eu nem falo pelo Tron É do combo mesmo, sabe? A gente não tem interação A gente fica lá, bater um, bater dois O cara tipo, combei Exato, é a forma com que esse baralho joga Que é muito ronça, muito nojento Ah, cara, é muito foda Nem jogou na minha cara o bicho É o famoso V6 aqui E foi Um, dois, três, quatro Bom Manar a mão, né? Manar com o Angler Manar a mão O debit é bom A gente tira o make Então a gente tem que Imagino que aqui a gente tem que cavar o debit Acredito que já é essa a play aqui Outro? Vou anular Porque daí o outro Em teoria eu resolvo com o debit Eu encontrar o debit Chegou O Angler Vai ganhar vida Ah, ganha vida, né? Pra variar Beleza Vai pegar outra Em resposta do Snowfault Que ele não tem terreno Não lembro se ele baixou Mas na dúvida Ah, zero na mão Eu não Se ele não colocou A Alice veio aqui Viu esse Tron Saiu correndo Chegou a gritar Errada não tá, né? Eu vi que chegou a gritar, né? Meu amigo É muita tristeza Até pras crianças, né, velho? Eu quero ver Como que eu vou ensinar ela Depois de gerar sete manos com três Ai, pai Você não falou que um mais um mais um é três? Olha aí Na verdade você nem vai ensinar, né? Se você for um bom pai Você nem vai ensinar Ah, dá as lindezinhas Incolor pra ela Não, cara Dá um set de ice tunnel pra ela Dá uns negócios legais É ideia essa Eu não lembro Vai matar a Thorne Comprar duas O importante é o peixe aí Bater Matar em três turnos O importante é o peixe holeta Tome ele cinco E vai Vai Se eu achasse um debit Ia acabar o jogo, né? Pera aí, você tá ruim Pera, será que eu dou a stutter Pra tirar esse mapa dele? É um land a menos Hum Ah, ele não É um filtro a menos, entendeu? Aham Cara, eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou deixar ele quebrar esse map aqui Vai obrigar ele a gastar ali, né? Aham Vou obrigar ele a gastar o mapa dele Uhum Beleza Ele comprou a... Barganha Barganha? Barganha? Fazendo E tipo, isso vai acabar os draws dele, né? 5, 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 5 Ele tá na conta, mano É mais... É mais um turno Mais um turno Mais um turno Ele voltou Deixa eu ver se ele voltou Icor Voltou o Icor? Tome ele cinco Fazer a Thorn Vou pôr uma money pass Se eu achar o debit Eu já quebro o encantamento dele Não Beleza Não seja ruim Que ele não tem nenhum artefato Se ele fizer o primeiro Tá, agora ele tem É, foi que ele voltou, na verdade É, foi que ele voltou Ele não pode achar um Deadly Dispute, tá? Não, ele tá desesperado Eita Exatamente, achou o Deadly Dispute Comprou quase nada, né? E o Retriever Meu Deus, o cara tá com muita sorte Tá com muita sorte Muita sorte Caraca E aí a gente tava com o jogo na mão Eita, fodido, gente Pedrinho Colocado, basicamente Ele vai ficar Volto no Retriever Voltando no Retriever Restorne Jogar as duas fora Por um algo? Isso aí A gente vai fazer um algo E vamos tentar achar o Removal de encantamento Opa Vou dar agora Espera lá Tô dando uma criatura batom Eu acho que você tem que fazer antes Porque se ele quiser fazer o combinho dele aí Ele não vai ter bichos na board, né? Pelo menos você vai conseguir bater Não ganhamos essa play, não? Ah, ele não fez nada Ele vai só blocar Double Champ E vai ficar voltando, tá ligado? Do Grey o tempo todo Um volta o outro e fica fazendo o look infinito Ah, mano Sério? Você comprou mais um despejo? Nossa Ele é muito cagado Esse cara Essa é verdade O cara tá muito me largando aqui Nesses draw Não merece jogar essa match duas vezes Ele não voltou Ele voltou Estrelas? Mais um Retriever que ele voltou também Ele voltou Retriever Foi Retriever E no outro Retriever Foi isso? Ou ele voltou dois Retriever? Ele tinha outro Mas ele voltou alguma coisa do meio ali Não foi a Estrela? Weather Day Storm agora Normalmente A Story Day Storm seria bem chata Volta os cães arrependidos, né? Esse meu DQ não é que não dá pra imaginar É O Fumes aí? Cadê? Nossa, o Fumes faz história aqui Uhum O Fumes ganhou isso Vamos ativar uma All Premium aqui, vai Nunca foi Ah, eu bater e fazer Ninja, não é? É, vamos fazer um Ninja no Algor E ver se o Algor acha um CS Ou até mesmo o Fumes Inclusive o Fumes Seria uma ótima carta Ele é esperto, né? Olha, de pouquinho Essa Play Day Ele vai ficar enrolando a gente Até achar alguma coisa, né? O problema é que Acaba achando, né? Exato Acaba achando Olha, isso é bacana Tá letal, hein? Excelente Nossa, excelente Compramos bem Eu vou ter que deixar ele fazer os Retrievers Vou deixar ele fazer os Retrievers Com a Snowfout Eu só vou anular algo mais problemático Você tem que anular um Frangers Alguma coisa nessa linha O Conor O Conor Aqui o Anulo, eu acho Dois Dral é muito Beleza Achou Ah, filha da mãe Voltou o Eder Voltou o jogo, né? Ah, triste Não adianta agora, né? É que ele vai Pelo menos É, eu não sei se ele Bloqueia o Circuit De qualquer jeito Na verdade Bloquei Tomassão Eu não sei se ele Bloca o Circuit Ou o Gurmag Sabe? Eu queria que ele Bloqueasse o Gurmag Hum, entendi Faz sentido E aí se ele quiser trocar Pelo menos Ele vai tomar mais dano Não, na verdade Eu vou só bater com esses Eu duro aqui É um em um agora, né, cara? Como é foda Deixar todos os stunters O fumes aqui É bom Assim Eu não vou anular isso Definitivamente Eu não vou anular isso Né um fume Bubble A bubble é Tá, mas Não Ah, ele vai voltar Outra munição Ah, não Voltou o land Voltou o land? A bubble, ela volta Pro fundo do Grimor É isso? Profundo Ele voltou Um terreno É o cycling Ele voltou também Hum, estranho Cara, se eu não vou anular isso Eu só anularia isso Se fosse pra dar um letal Algo do tipo Aham Segurar isso pra ter na mão Não vale a pena Porque ele vai fazer esse combo De qualquer forma É, vai ficar enchendo o saco Será que Altar O que ele vai fazer? Ele vai voltar tudo, né, mano? Ó Ele volta tudo, né? Ele tá Ah, ele tá arriscando Caraca, velho Acho que ele volta tudo Ele saca aqui Três Gera três Volta um pro outro Gera três Volta É isso? Eu tô com o bago? Ele vai voltar todos os bichos? É isso? Funciona isso Vamos lá Ele sacrifica Beleza Adiciona três Meio Retriever Voltando meio Retriever Faz, gerou um mana Mana Infinita, né, basicamente É, mana Infinita E os bichos Infinitos ali, mas Não tô vendo Eu não tô conseguindo entender Como que isso tá valendo a pena, tá ligado? É, vamos pensar Ele faz Mana Infinita Mana Infinita E daí ele fica voltando o outro Mir Mir que volta a Mir Mir que volta a Mir Mana, 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 mana Ah, e será que ele usa tipo um Rolling Thunder? Não faz sentido Sei lá As manas Infinitas A gente conseguiu entender Mas como utilizar essas manas Que eu não consigo entender, tá ligado? Tipo, é É, um baralho que mana é bom, né Sempre bom, na verdade Ó, Stutter pra três Aí já começa a ficar legal a Lula Não começa? Ah, muito bom esse Alvar, hein Perfeito Jogou dois ninjas E o Angler pra baixo Só Só Eu não teria paciência pra jogar com um deck desse Pode ver, ó Que ele nem tá utilizando a opção, sabe Ele tá Eu posso anular os dois bichos dele agora Eu não sei se eu quero fazer isso Parece que tem tanta coisa mais forte pra anular Ah, talvez deixar Não sei Porque, tipo, tem que anular talvez alguma coisa mais relevante, Samor Não sei se vale anular isso por enquanto, sabe O nosso clockzinho de pouquinho em pouquinho vai indo Três na mão Tá, isso é útil Ah, tipo, isso é algo pra ser anulado Melhor do que os Retrievers E o clock vai aumentando Ok, tá vendo Tipo, a gente tem um alvo que é o munitions, né Vou encostar um pouquinho na janela Só porque tem muita luz Só um minutinho Fica aí Ah, não comprou a Savage Pelo amor de Deus Não comprou a Savage Obrigado Brainstorm seria bom Tá na hora de bater isso Você queria falar Tá na hora de bater com tudo, não? Bater com tudo Que é melhor aqui já Deixa eu falar no baralho Tá uma embaralhada Tá Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Beleza 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 Bater the Storm Ah, não brinca não, né Cara chato, véi Eu acho que é, não Pelo vermelho Icor O cara, tipo, joga sozinho, tá ligado É muito chato, véi Outro Sacrificou Voltou o quê? Spread Supplies Ah, agora ele pode fazer muita coisa, hein, mano Esse aqui foi foda, hein Pode Dez na mão Dez na mão, dez no baralho E três na mão Passou? Passou? Cara, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Não existe uma chance de eu matar ele Não Nem comprando ninja, né Tipo, não Do Buda O, do Belo Drau Porrada O que que ele tem nessa mão que ele não fez nada, tá ligado? Ou é medo mesmo, assim? Duas na mão Mir voltando, mir Mir voltando, mir Beleza, ninja Ninja bacana Nove no baralho, hein Mochila Ok E aí, vão gastar Anula Ganhar o jogo Um Dois Tem mais um na mão Tomar um Segundo eu vou anular Eu tenho duas remoção É Tipo, você tem Você tem o CS, cara Se ele tiver um munite Ou alguma coisa Ele vai tentar fazer E aí, é a hora que a gente vai anular A carta principal Quatro manos Fez ali Vou dar um teste Ok Vou esperar virar o turno Pra não tomar o adder Não tem o adder Acabou, né? Que game Caraca, que jogo, mano Não sei que ele tiver paz momentânea Só faltava, né? Mas esse baralho não tá usando paz Vamos lá O side vai ser o mesmo Daquela vez Fazer umas hidroblast Ele traz fumes, né? Uhum Fumes não, perdão É duras Fumes Fumes, né? Uhum Vamos trazer Tá, vamos nessa linha De novo Daí dá pra tirar os algod Dá pra tirar Aqui Eu tinha tirado mesmo Fumes 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 Ele tem aquele Artefato, né? Que causa dano também Mas é basicamente a mesma coisa Trocar os traidor E é isso Isso aqui é punição divina Você tá ligado, né? O quê? Esse é o baralho que eu mais odeio jogar contra Só porque a gente tá fazendo vídeo Aliás, é o mesmo cara, né? É A mão não dá A mão não dá Essa mão tá um pouquinho melhor Tá ruim ainda, mas não vou assim Tem uma country Tem uma country Tipo, ela entra num Ela é uma carta ótima Mas não é toda hora Que você quer comprar, sabe? Você nunca quer ela na mão inicial Assim Pois é, velho Você não quer ela o tempo todo, sabe? Aham Ele tem o Tron ali na 3 Tronzinho de boas E é isso Agora é a sorte, né? Beleza Beleza Olha o baralho do avô Olha o baralho Querendo jogar A DP jogar contra Tron na 3 É pesado Muita coisa ele vai fazer Chegou Safadinhos Se eu comprar a lente Eita, que esse avô Esse avô teu Jogava um Magic, hein? Meu Deus Jogava o pino do Magic Nossa Senhora E o outro desse Caramba Caramba O avô dele aí Pelo jeito Jogava também Voltou o Mir Voltou o Mir E agora? Combo aí De mano infinita, né? Tipo, mas Qual que é a vantagem Dessa play, tá ligado? Não tô entendendo muito bem, não Ah, ele pode Ah não, eu ia falar Que ele podia dar um Rolling Thunder Mas ele só gera Uma vermelha ali, né? Ah, ele tá voltando Mir, Mir, Mir É, se ele tivesse Cara, apesar que O combo dele Pode ser baseado Nisso Com o Rolling Thunder Mesmo Mas é estranho Ele gera exatamente A quantia igual Pra ele castar outro Entende, ó Aham Então Qual vai ser o lucro, sabe? Ele Storm infinito, sabe? Ah, será que nesse Storm Aí não tem um Skater Shot Não, sabe? Não tô entendendo O que ele quer mostrar Aqui Um Weather Day Storm Se ele vai botar O terreno em pé E fazer Tipo Eu não vou conceder Beleza? Você quer fazer um Weather pra 30 mil Aí você faz O problema é seu É, mas tipo Fazer isso Pra Weather Day Storm Não é Tipo Ah, beleza Eu tenho 100 de vida Aqui Ah, o que adiantou? Tem um milhão de vida Aí O problema é seu Já ganhei de elfos Com 140 e poucos De vida já Vai ser pra esse Que vai dar ruim 85 Sem contar Que se você fizer Nihil Aí o combo dele Simplesmente Caba Na hora Beleza, Thorne Falta mais 84 Thorne Vai trabalhar, menina Ah, essa vai Essa vai Olha aí Olha lá Você quer ir pra essa linha Contra o X De ganhar a vida Vamos pro tempo Então Se vira aí Né O famoso G1 Eu ganhei De novo Meu Deus Vai ganhar a vida De novo Será? Vai ganhar Tem que ficar à vontade Escuta Hoje não Digo que não Não parar Duas na mão Duas na mão Duas na mão Beleza E vai No Belo Draw Botando Botando Ruzinho E aí É Nossa Munitions Não caindo nessa board Sabe Já Tamo bem E aí O oponente Vai ganhar mais vida? Tem a vida aí Pra que Marauders, né? Você tem o Weather Day Storm pra 85? Sim, sinceramente Se fosse no IRL Talvez Ah, tenho vida infinita É Tenho 5 mil de vida aqui Beleza G1 é só você enrolar e levar no tempo Mas aqui no Mall Ah, tenho 1k de vida Beleza E aí, irmão? Como é que você vai fazer agora? Agora me mata, né? Agora me mata aí, tá ligado? Aham Vou exilar 1 já Já vou exilar isso aqui Vai tomar outra dispel Pra ficar ligeiro Outra disputa Mas também tá comprando O que você sabe, né? Já vai tomar uma outra dispelzinha aqui E já perder tudo que tem Perdeu um pouquinho de carta aqui Perdeu até pra comprar 1 Ficar ligeiro, né? Porque, tipo Se a opção dele é ter muita vida Pode ser que chegue num ponto Que a opção dele Seria não ter tantas cartas, né? Será que a gente quer levar ele pro 1000? Pois é, tipo E é uma coisa que Nessa situação Estando de UX Eu consigo controlar Ah, ele vai ter as cartas Que voltam pra mão É, é só anular essas Eu anulo, tá ligado? Porque, tipo Eu não consigo ver ele te matando No Marauders Beleza A remoção, né? Eu já Ó Vamos ver se tem alguma Bubble Ó Uma Bubble Uma Bubble já foi coisada Uhum Tá, isso aqui eu tenho que anular Porque senão eu nunca vou tirar 83 de vida dele Com isso aqui na board Founder aí Perca o jogo pra isso Ah, filha de mamãe E agora perdemos Caraca Tá zero na mão, pô Um draw Vai oponente Também Sossega, né? Um draw, cara O problema é não poder usar as stunters aqui Faz problema Bate um da Thorn A Thorn agora Que é o Algor, né? Assassina da colher Agora Já vem Opa Opa E já vem o Angler Fruit é bom também Vem que eu preciso da CS pra Fruit Beleza Ele pelo jeito tá passando Tá comprando mal também, cara Descarta as Thorn Não podemos gastar tantas manas Pra um corpinho bater mais um nesse jogo Não, não vale a pena Definitivamente Não vale a pena O jogo de vai pra lá Vem pra cá, né? Exato Não vale a pena Não vale um pouco Eu tenho Tá aqui Vamos pôr um bichinho pra ele matar Cara Não, 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 na verdade Não, na verdade Queremos o Angler Nós queremos o Angler Ou os Counter Spell Vamos ver quantas Counter Spell já foram Uma, duas Beleza, eu tenho duas Counter Essa aqui é uma carta Nossa, isso é maneiro Isso é uma carta Porque se ele não tá comprando nada Tá comprando Não tá fazendo Ah, vai dar trabalho pra ele isso aí O famoso mostra pro Titio O que você tem na mão aí Aham Dá patinha aí Como a gente diz, né? Dá pata aí Vai sim, vai Deixa o Titio Deixa o Titio ver o que você tem na mão aí Opa Tá certo Eu paguei a preta Eu não tinha apagado a preta Duas na mão Vai a zero na mão O que tem aí, meu Shanks? Vai, gasta pra nós Nature's Clank Caraca, isso é ruim Nature's Clank Eu dou a Stutter e tomo... É, tem que fazer, né? Pô, melhorou Vamos dizer assim Melhorou o Clank E agora o que ele compra Ele tem que castar Já baixei terreno, né? Acho que já Pô Aí já joguei terreno E vai lá o oponente Ó Zero na mão A gente tem CS, pô Não vai subir ninguém, Samu Só lembrei Vambora É, o famoso Quando o CS fica nesse ponto aqui Cara, ele não vai matar o Akiba Bom Beleza Vou procurar um Land Drop aqui, eu acho Você queria Land Drop? Tá na mão Pediu Land Drop? Delivery? Vamos ver o que ele comprou Bubble E a gente vai anular É, Stutter Ele vai dar Arrow Tem problema Tem problema algum aí Já dou a Stutter aqui Ele tem quantos marcadores? Ele tá tampando Zero Um, aliás Um só? Ah, então tamo até de boa Vamos ver assim A gente comprou meio baralho, né, mano? Precisamos achar A Trout aí Um Nada a ver os draws Double Zengler aí Bubble Quantos já foram? Essa é a terceira, não é? O problema é ele colocar marcador, sabe? Tipo, ele tem zero Ele vai fazer um draw Buscar Bubble Nature's Clan Eu nem tenho mais no Rio E ele buscou Nature's Clan Não tem nada pra ele buscar Ah, ele tinha outra Bubble Na verdade É, foi de Bubble pra Bubble Ah, sai pra lá, chuveira Quer comprar mesmo Esse parado teu aí Não vai comprar nada não Vamos ver se ele vai usar Vai matar o Arrow Tipo, ah, tem tanta vida Que nem Pronto Toma ele cinco É, é o Gormagão Dupla de Ninja aí Certo Um terreno Opa Um draw Acho que eu vou pegar Aham, acho legal Acho legal Pra Stunter ser pra três Precisamos de Cloth É, se dá pra fazer o Trout ali, ó E fazer Stunter pra três Eu tenho Counter pra isso também Irmão, tudo que eu puder anular Se você não vai fazer Zero na mão E não vai jogar Opa Vou fazer assim Pra ver o que tem no topo Kiba não me preciso Pra baixo, pra baixo Agora eu vou fazer isso Eu não sei se é interessante Eu ficar comprando Mas eu preciso muito achar o Gormagão É Tipo, a linha de A quantidade de draws Estão iguais, né Ele parou de comprar Vamos dizer assim Nada de Gormagão Não É só Gormag, velho Tirou os Gormagão do baralho, Samu? Eu só quero o Angler, cara E concedeu É 3 a 0 2 tron E uma pestilência, hein, Samu? Tamo bem, hein? É Tamo Tá deslanchando Vamos ver Tamo chegando ali Tamo encostando no 5 a 0 Valeu, galera Qualquer dúvida Não se esqueça Deixa aqui abaixo Seus comentários E aquele joinha pra gente Falou Tchau 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 Tchau, tchau.